Fala meus campeão, boa tarde, boa tarde, como é que vocês estão aí, beleza, belezinha? Passando aqui sempre pra mostrar pra vocês aqui que quando chega mercadoria, alguma novidade, sempre eu tô mostrando pra vocês Que é pra vocês ficarem atualizados aí na linha do tiro esportivo, tá beleza? Hoje chegou pra nós Chumbo AP, chegou bomba 4 estágio, preço bom viu, preço bom, bomba 4 estágio Tem uma noito índice da Winde, 4,16,4, FFP, muito boa, até melhor do que o West Hunter, o guerreiro me engarantiu E eu provei que é melhor mesmo, gostei, não é que ela seja melhor, o sistema dela em si, a imagem é muito boa É das que acompanha as M60, chegou pré-cama, disparadora, agulha, certo? Devagarzinho tá chegando mercadoria que tá faltando, beleza? Tá faltando muita mercadoria, powerplant IP10 chegou, tá? Agora a caixa completa aqui, vem supressores e bastante coisa aí, não chegou ainda não Tá faltando, é, supressor de IP10, de M22 e M16, tá faltando, muita gente procurando, mas tá faltando Mas vai chegar, semana que vem chega todas as mercadorias que eu fiz pedido, beleza? É, eu vou até mostrar pra vocês aqui a carabina que eu vou fazer uma customização agora, olha só P15, é do Guerrilá de Petrolina, certo? E me comprou a P15 e mandou eu gostar lá o kit Está aí, prolongador, mola, disparadora, adicionada, agulha E, pré-cama, só não vai ter o kit de buffs porque ele vai usar o silenciador Aí já tem um kitzinho ali original que eu faço algumas alterações aqui, dá pra ele trabalhar bacaninha Beleza? Desde já, muito obrigado pelos 10 mil seguidores, muito obrigado meu Deus do céu Obrigado e vocês também que gostam do nosso trabalho Tô organizando aqui uma live bem bacana, fazendo um sorteio bacana aí com vocês Tenho uma comunicação melhor ao vivo com vocês aí, em nome de Jesus Como a gente teve nas outras duas, beleza? Beleza? É, muito obrigado, mais uma vez, de coração Só tenho a agradecer a vocês e o meu Deus que me permitiu que até aqui chegasse nesse horário, beleza? Vou arrochar aqui nessa customização Tem uma P35 também ali pra customizar E lembrando pra vocês que eu tô com duas carabinas semi-novas pra vender Uma P10 eu vou apresentar aí no vídeo agora, pra vocês verem, top, garanto Foi comprada aqui com nós E uma P35 ali, só que a P35 eu não conheço Vou abrir ela na caixa, só sei que ela tá equipada Testado e aprovado Desde já, muito obrigado mais uma vez Continuo no vídeo aí pra vocês verem o chumbapê E todas as mercadorias da gente que chegou aí As carabinas que tem pra vender e a disponibilidade Beleza? Tchau, obrigado É... Chegou, guerreiros O... Mais mercadoria, né? Pré-câmera, P10 Os bansfzinhos, né? Que vai dentro da P15 ou da P35 Estação de recarga Pré-câmera de P35 e P15 Prolongador Ainda temos sai-leve da Bima E sai-leve da PR900 1.4.5 Beleza? Chegou também o chumbapê Né? Que é um chumbapê muito conhecido no mercado Ainda tem um chumbapê mega 635 Ainda temos o scope cam E aqui são a linha de magazine M das artemis na linha 4.5 Da P15 Monotiro articulado da P35 Que é muito show Que ela não vem de fábrica Você coloca a munição, ó Show Certo? Deixa eu colocar aqui pra vocês Magazine da Amaral De Bima Urcom Certo? Silenciador está pra chegar essa semana Tá pra chegar essa semana Uma linha Muitos acessórios, tá, guerreiros? Magazine novos Supressores Ranchified Monta de bonita Abraçadeira aqui da P10 Da P35 e P15 O cliente já vai querer uma também Tá? E a novidade também Que eu mostro aqui pra vocês É essa bomba Tá? Essa é a bomba 4 estágio Olha só os acessórios dela Já vem com jogo de filtro Todas a horinha de reserva Inclusive eu vou pegar um kit desse Pra me informar Kit de óleo de bomba Pra quem quiser Vou comprar um desse Indêntico Certo? E já com a mangueira Já com engate rápido Chave Certo? A bomba é a de 4 estágios Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vê Tá aqui o desenho dela Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vê Aqui é a de 4 estágios Tá vendo? Tá? Uma no outro Aqui é dos pés dobráveis O pé dela Show Muito boa essa bomba Certo? Chegou hoje E tá chegando mais mercadoria Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês também Essa P10 aqui que está à venda Ó Essa P10 aqui ó Essa P10 aqui tem uns 8 meses Há 9 meses Tá certo? Essa P10 aqui não tem nenhuma marca de uso O cliente me comprou zero Tá? Tá aí ó Silenciador Camuflagem Olha só como nossa camuflagem é top Com mais de um ano 8 meses E um ano de uso Praticamente Entendeu? Não tem mais do que isso não Se ela tiver sentido Tem muito Sai de leve ó Sai de leve aí ó Você vê que é tudo novo Dá pra vocês ver o que é uma mercadoria nova Vocês já conseguem entender Tá vendo? P10 linda Linda Olha as abraçadeiras Tem nem marca de uso Gatilho Você tira pela camuflagem Camuflagem intacta Ainda temos aqui a CR também 600 customizada zero Tá? No calibre 4.5 Com reguladora Certo? Garrafa aqui Tá na mesma O asinho Essa aqui é uma P10 De um cabuco Da cidade aprovado Que eu fiz Coloquei um online nela Vou só fazer os testes Essa P105 aqui É do nosso amigo Lá de Itaporã Que eu não entreguei ainda Porque ele tá viajando Isso aqui é a nossa P15 Beleza? Isso aqui é uma P15 Que chegou hoje aqui pra mim Essa P15 não P35 Ela está à venda Viu? Ela tá equipada É uma CIMI nova Uma carabina muito boa Eu vou abrir ela Vou mostrar ela pra vocês depois Tá? Quem tiver interesse Numa carabina raccompleta CIMI nova Boa Essa daqui é uma Beleza? E vão ficando Tá dando uma chuvinha aqui Aquela chuvinha Bacaninha E é isso aí As bombas chegaram Os acessórios aí Que vocês estão vendo aí Beleza? É só pra vocês Ficar sincronizado aí Né? Do chubapê que chegou Canos, né? A gente ainda tem canos aqui Tanto como a gente tem Um line completo Com a P10 Já com prolongador Como temos aqui Cano da M30 E P10 E M16 4,5 Tá? É um cano bem procurado Tem um da P35 aqui também Já com alto fluxo Já feito Cano muito bom também Beleza? Isso é uma amostra Isso é uma amostra do Do AP De 15 De 15 Tá? De 15 de 1 grama Pra mim fazer um teste com ele Na minha carabina Ver como é que fica Um chumbinho aí Pro detalhe É um chumbinho muito bom Muito bom Depois eu passo o resultado Pra vocês Aqui é o nosso chumbum mega Que acabou Infelizmente Olha a qualidade do chumbum mega Acabou Vendeu muito bem ele Acabou o cabano Tá? Mas eu já fiz pedido demais Assim como chegou o AP hoje Vou ter o mega Sempre vou ter a rotividade De mercadoria Beleza? Obrigado a todos